se monta sem o corcelete você não vai se montar, você não vai querer mostra os pés, bicha Enzo, malíssimo, se monta olha a leca se monta se monta se monta tinha um outro piano Gabriel, aquele outro microfone está onde? gente, como a Neca perguntou a parou a parou a parou a parou a parou mataram a maldita foram vocês foram vocês mataram a maldita minha maldita minha maldita mas vocês não vão entender vocês não vão entender você não vai entender como eu vou entender de cada um sei a parou o de no o que é? o que é isso? a parou a parou a parou a parou o... o sapatão calça a papel sabores em pó, viu? promete aquele branco que dói o olho mas caldo de buceta, querida mentira tô boa oi 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 ae 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 O primeiro lugar de oficial e eu me freueio muito, que vocês estão aqui. Na, vamos ao mesmo tempo. Não importa o que é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música 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 Porque maluca Música E aí E aí E aí E aí